Eu sei que você procura qualidade de vida, segurança e conforto para a sua família. Edifício La Roia, você vai ver imagens do edifício maravilhoso que está pronto para morar. Então venha conhecer. Olha, aqui é rua Xavier de Almeida, 1015. Paralela à rua Bom Pastor, você vai ter na esquina com a Ribeiro do Amaral, tem o plantão te aguardando na Bom Pastor 2072, para você no final de semana conhecer o apartamento edifício La Roia. O prédio é maravilhoso, o apartamento então você vai adorar. Próximo você tem toda a infraestrutura, o bairro do Ipiranga, que é um bairro planejado, você tem acesso rápido e fácil para imigrantes, para Anchieta. Aqui próximo você tem a Avenida Nazaré, Universidade de São Camilo, São Marcos, tem o Parque da Independência, o Museu do Ipiranga e tudo o que você quer de conforto, comodidade e fácil acesso para qualquer parte de São Paulo. O apartamento de três dormitórios, uma suíte, sala para dois ambientes com varanda, cozinha e área de serviço, dispensa, tem quarto e banheiro de empregada e são três vagas de garagem. O apartamento de 191 metros quadrados com uma decoração de primeira para você conhecer. Agora, tudo o que você sempre sonhou em termos de qualidade, acabamento, tudo isso você encontra no edifício La Roia. E o lazer é completo, tem piscina adulto com raia e piscina infantil, quadra poliesportiva, tem sauna, sala de ginástica já equipada com equipamentos de última geração, salão de festas decorado, playground e churrasqueira. E olha, eles vão facilitar para você, está pronto para você morar. Se você quer mudar já, venha e feche negócio. A entrada, eles vão dividir em duas vezes, duas parcelas de 25.401, cinco parcelas anuais de 7.144,40. E você tem o saldo financiado pelo Bradesco, com mensais de 1.318, mensais do financiamento de 1.318. Você vai estar morando no seu apartamento de três dormitórios, com toda essa infraestrutura e um belíssimo apartamento. Venha conhecer, venha conhecer diversos planos para você adquirindo o seu apartamento no edifício La Roia. Olha, fica na rua Xavier de Almeida, 1015, tá? Para chegar aqui é muito fácil, fica paralela à rua Bom Pastor, tem o plantão de vendas na esquina da Bom Pastor com a Ribeiro do Amaral, número 2072 da Bom Pastor, e você tem toda a localização no bairro do Ipiranga, para morar muito bem com a sua família. Venha conhecer, tem plantão no final de semana, tem plantão durante a semana, de segunda a segunda, das 9 às 19 horas. Edifício La Roia. Informações você vai ligar para 6914 0077. Você tem aqui o acabamento de primeira e vendas GTV Imóveis. Venha fechar o seu negócio. Se inscreve no canal, atingiu-se no canal, atingiu-se no canal, é saide-se no canal e não me lhe tötedrafo.